Antes tarde do que nunca o Papo de Sexta, hoje num sábado, porque ontem foi um dia muito corrido, não consegui gravar nada, não consegui ter tempo sequer pra respirar direito. Então hoje nós vamos falar aqui, diretamente da minha casa, sobre como às vezes a gente não gosta de ter gente em casa. Eu só odeio quando vem na minha casa, não vem na minha casa, não vem na minha casa. Eu tenho um amigo que fala que visita são dois dias, no terceiro é igual peixe na geladeira, começa a feder. E realmente visita é legal, tem gente que gosta de receber gente na casa. Minha mãe gostava muito de receber visitas, eu já sou o contrário. E eu já não gosto de receber visita pra pernortar, agora menos ainda pra frequentar a minha casa. Porque a casa da gente é igual a vida da gente, não é qualquer pessoa que a gente está espalhando a nossa casa. Uma vez eu trouxe uma pessoa aqui dentro, mais ou menos próxima a mim, ele colocou a mão nas costas assim, e disse, é, minha mulher até gostar de morar aqui. É você ver a cabeça da pessoa, aonde é que ela chega, aonde ela se compara, aonde ela se coloca, no lugar que ela não deve se colocar. E tem mais uma coisa, às vezes a gente quer paz e sossego na nossa casa. E uma visita tira isso da gente. A gente não pode dormir a hora que quiser, não pode levantar a hora que quiser, não pode comer a hora que quiser, não pode assistir um filme a hora que quiser, porque tem que ficar fazendo aquela ciceronada, aquela sala, aquela coisa toda. Então, visita não venha na minha casa. E isso depois que eu comecei a fazer, e desculpe a sinceridade, mas não venho mesmo, porque depois que eu fiz uma festa aqui, e eu tinha um uísque que eu ganhei da minha mãe, meu mãe morreu, já faz seis anos, vai fazer sete agora, quase oito, eu ganhei um uísque de vez em quando eu tomava um pouquinho desse uísque. E durante a festa, um casal, eles abriram o armário, onde tinha essa uísqueira, e tomaram esse uísque com o energético, não pediram nada, uma falta de educação tremenda, e eu fiquei muito sentido por causa disso. Então, a partir dali eu resolvi fazer o seguinte, em casa só entra pela porta da frente se for convidado e se merecer. É o papo de hoje que é importante a gente ter. Só entra na nossa vida, que entra pela vida da frente, pela porta da frente, e se merecer entrar nela. Um grande abraço!